Quando cresciam, eu em casa, 17 anos de idade, meu pai disse muito bem, foi uma satisfação esse convívio, desculpe qualquer coisa, eu te dei o que eu podia te dar, que era educação com a tua mãe, agora, vai. Hoje, atenção, aqui nesse auditório, boa parte das pessoas cuida de três gerações. Você tem que sustentar a você, os teus filhos, mesmo adultos ou maiores, e os teus pais, com apoio, plano de saúde, cuidador, e alguns, os netos. Claro que essa geração está mais arcada, porque nós estamos deixando de fazer o melhor.